Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Acabou de entrar um carro aqui Vamos ver, vamos ver OOOOOO Vai sair daqui não filho da mãe Vai ficar usando uma oficina aqui mesmo Que cara louco é esse tio Daqui a pouco o exército pinta aqui mano Vou pegar esse cara Vai ficar entrando na minha oficina sim Mandei parar, não parou Vai tomar bala, cadê ele Eu peguei ele aqui embaixo Cadê ele, cadê, cadê, cadê Vou chamar o exército Ah por causa do caramba vai ficar usando um negócio aqui não mano Não sei que era ele passando aqui Pronto, o exército já está vindo aqui mano Ah pra cá do caramba Gastei bala pra porcaria velho Já acertei bastante no carro hein mano Silenciadorzinho, deu certo tio Ó O L da polícia aqui já O L do exército aqui já mano ó Já estão aqui em cima já Cadê eles, cadê eles, cadê Pousa, pousa, pousa Deixa eu tirar a arma da mão aqui Cadê, desce aí, desce aí Que merda que eu fiz velho Que que eu tô fazendo aqui, caramba Tô perto dos porcos Desce aí tiozão Ó Desce aí que você vai me ajudar E a gente vai pegar Eu peguei esse bugatti mano, certeza Aquilo ali era um bugatti né velho Era um carro top Eu vi, vai ficar usando minha oficina aqui sem pagar o carai velho E aí tio, vai descer não mano Ó, daqui a pouco o cara some velho Ele tá esperando o carro chegar Pode ser que seja Ah, é um carro que tá aqui já Opa senhoras Então, é o seguinte Veio um bugatti aqui O carro todo importado entrou na minha fazenda Usou minha oficina ali Na hora que eu fui aparar ele Ele pegou e saiu no arranque aqui ó Aí eu efetuei alguns disparos né Mas aí ele pegou e saiu vazado daqui da fazenda O senhor não viu nenhum bugatti pra ele não Qual era a cor da bugatti aí Era branco Era um branco Bugatti branca? Exatamente Vamos verificando aí se achar Vamos tá trazendo até o senhor aqui Muito obrigado aí senhoras É ruim mano Qualquer coisa se dispõe aí do exército brasileiro Ok Ai 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 Eu O senhor vai ficar nessa cidade até mais tarde aí? Tô por aí, tô por aí Caramba Que isso aqui Valeu Valeu Caralho O helicóptero ali mano Rasante aqui em cima velho Eles vão pegar aquele cara mano É ruim que não hein Ah vai ficar usando minha oficina aqui de graça tiozão Nem ferrando Paguei uma nota pela fazenda pro cara ficar entrando aqui É ruim E tá no iniciozinho Já deixa aquele like Já se inscreve no canal tranquilamente Pô Dá aquela forcinha aí mano Clica no likezinho Tá ligado? Quando você clica no like Pô Ainda mais com compartilha velho E se inscreve no canal Chegando a quase 100k aí demorou? É o seguinte Já peguei a placa de vídeo É Tive que pegar a AMD Que tava em conta pra mim Então eu sei que a Nvidia é um pouco melhor no GTA Mas no resultado geral pra mim a AMD foi um pouquinho melhor Porque na hora de processar o vídeo a AMD é um pouco melhor Então eu perco muito tempo processando o vídeo Tá ligado? Tipo renderizando Então a AMD ele é um pouquinho mais rápido cara Aquela parada da CUDA Então tranquilamente demorou? Já peguei só falta esperar chegar E a gente vai usar e vai melhorar o gráfico pra caramba pra vocês mano Aí vocês deixem aí embaixo se quer 30 ainda Ou quer 60 fps, tá ligado? Porque tem muita gente que não consegue ver a 60 fps, tá ligado? Ainda Tem esse monte de gente ainda Então deixa pra mim nos comentários Que isso aí vai ser muito bom Porque se for manter 30 fps Ainda dá pra deixar a qualidade melhor ainda, cara Agora se for pra 60 fps A gente vai deixar a qualidade boa, lógico, né? Tranquilamente Porque eu acho que se for em 30 fps consigo jogar até em 4K, mano Mas 4K já é exagerado, né mano? Pelo menos em 2K Olha ali, olha ali, olha ali O L tá ali em cima O L dos caras, hein? Ó, eles tão verificando, ó Eles tão verificando onde que tá aquele carro Aquele Bugatti, mano Acho que aquele Bugatti nunca mais volta o pé aqui, hein, véi E eu creio que não, mano Não meti e foi pipoco, véi Ah Tocai do caramba Ó, ó, o L aqui Será que acharam já? Ó, eles ali, ó É só procurando ainda, véi Deixa eu ver se tá por aqui o carro Tá por aqui, não Ele virou ali, esquerdo aqui Vazou aqui por aqui, ó Não sei se ele foi pra direção da Colômbia Mas tá tranquilo, mano Qualquer coisa eles vão mandar um toque pra mim O ruim que eu tô sem... Mano, eu vou pegar aquela moto ali, tio Pô, dá vontade de pegar essa moto aqui, mano Caralho, véi Acho que foi na hora certa que eu peguei a placa, mano Mas parece que tá uma bosta no jogo, véi Não sei se botaram alguma coisa aqui Mas, nossa senhora, véi Tá muito ruim pra jogar Deixa eu ver aqui Uhum, tranquilamente Cara, será que eu pego essa moto, véi? É que vai pingar pra isso como se eu tivesse roubado, véi Mas a parada tá na minha fazenda, véi Porra, tá na minha fazenda é meu, véi Eu acho que tudo que é meu que tá na minha fazenda é meu, véi Se não tá aqui não é meu Eu acho que esse coelho pulando aí, ó Parece um rato, mano Olha isso Parece um rato Corre, 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 corre Tá, véi Vou te chamar Uber que é melhor, mano Eu não vou arriscar não, tá ligado? Eu já peguei um carro daquele ali, uma moto ali Nesse local aqui Nunca deu ruim, não Mas vai que dá ruim, né? O exército aí Atrás do cara Tá atrás daquele cara lá também Do... Do Homebomba Homebomba não, né? Dos caras que não fazem ataque aí, né, mano? Querendo explodir tudo, tá ligado? Vou ter que ficar esperto Uber a caminho, tranquilamente Uber a caminho Enquanto os caras vão atrás daquele Bugatti E eu vou cobrar uns 10 mil, velho Chama de novo o Uber É um cabaço, né, mano? Chamei Só aceitar, tiozão Eu vou cobrar uns 10 mil daquele Bugatti, mano Só porque ele entrou ali, tá ligado? Aquele carro ali custou 8 milhões Então ele entrou ali pra consertar alguma coisa Eu vou cobrar uns 10k dele, mano Pra livrar a cara dele Ou 10 ou não Eu vou cobrar 25, mano 25, eu vou quebrar ele, mano Quer dizer, o cara que tem um carro daquele tem 25 mil de boa Mano, eu vou cobrar 25 mil só porque ele entrou na minha garagem e usou, velho Se não, eu denuncio ele por roubo Invasão de propriedade E ele vai ficar preso Eu acho que ele não vai querer isso, né, mano? Deixa o Uber chegar aí Ó, na cidade, vou pegar meu carrinho Demorou, demorou Ah, ah, demorou Ah, 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 ah Porra, quinzão Vou ter que pegar dinheiro ali na parada Tô sem dinheiro na mão Quinzão sem dinheiro na mão Rimou então Pode crer, irmão Aí, deixa eu entrar aí Deixa aí que eu tenho que pegar um dinheiro aqui Sai dessa merda aí, caralho Ó, mano, pega aqui o cabo da frente Tá louco, porra Eita porra Que que é isso, mano? Gordinho, Gordinho Tá louco, calma, calma Tá louco aí, Gordinho Tá louco aí, Gordinho O cara vai entrar no meu carro sem permissão, caralho Cala Relaxa aí Cala aí, cala aí Cala aí Estacionamento é safe Estacionamento não pode, parceira não conhece não? sem violência o cara entra no meu carro ali sem permissão não importa não importa sim, pode entrar no carro dos outros não calma mas aqui não pode agredir mas não pode entrar no carro também não o carro não é dele não ali fora você podia agredir mas aqui não é carro dele não chama aí o Samui pro cara aí chama a polícia também tentou roubar tentou roubar? ele só tava olhando o carro e ele tentou roubar? é claro a partir do momento que você entra no carro de alguém sem permissão é tentativa de furto aí se entrou aí não pode mesmo não ah entendi bolado você ferrou bolado cadê o cara que me trouxe aqui mano? tem que abrir um BO tem que abrir um BO essa agressão aqui dentro cadê o cara que me trouxe moto? oi oi aqui atrás aqui 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 calma aí deixa eu te passar o dinheiro aqui calma aí é quinzão que deu o primo o primo denuncia o cara aí do carrinho rosa fala que ele agrediu aqui dentro do sancionamento o que foi nesse senhor aí mano? ele tá doendo passa vinte aí faltou uma gorjeta é uma gorjetinha obrigado o gordinho ali ó o gordinho derrubou ele o gordinho quebrou ele na porrada aqui era meu tio gordinho ó esse cara aí é o peso pesado rapaz tá maluco é vamos falar outra coisa o tamanho daquele menino ali ó tem que até passar o pagamento olha o tamanho da criança dos bagulho rapaz carrinho seu tá top hein esse eu tenho ó tá acudinho oh calma aí calma aí calma aí calma aí o cara tá querendo falar aqui calma aí esqueci porra fala aí irmão calma aí por acaso a mecânica do senhor está aberta? aí o gordão uma revisão no meu carro de competição tá indo pra lá agora tá indo pra lá agora irmão vou levar lá meu carro de competição então pra fazer uma revisão tranquilo tranquilo beleza dirije aí Tonhão que eu não tô muito em condições tô ligado é que você tá com o braço debaixo da teta ainda oh seu Tonhão boa tarde seu Tonhão boa tarde boa tarde mano opa e show fala aí deixa o cara falar alguma coisa velho nossa senhora carai mano cê tá cê tá que tá hein esse carrinho cuidado que ele não vira a direção dele é meio curta meio curta ih mano aqui não vai passar não tiozão tem que passar por vou arranhar essa soalha seu aí vou ter que pagar um carro rapá pra consertar a soalha caramba que carrão velho ô eu tô sentindo que ele é um pouco difícil vai virar mesmo né é porque ele é muito rápido se for muito fácil ele pode tombar ele é meio pesado exatamente ô mas cê deu uma porretada no cara lá entra meio rápido na curva você passa reto é o cara vai entrar no meu carro sem permissão carai ficar acelerando e buzinando ainda tá louco aí não aí não pode mesmo ô o cara acabou de sair da garagem usou minha oficina lá meti uns tiros nele chamei o exército o exército tá indo atrás do cara é o cara tava de Bugatti lá e me prenderam um tempo atrás eu tava lá na fazenda modificando o carro de um cara lá do nada toda a polícia tava me prendendo nem sei porque eu fui preso ah cê nunca sabe mano tem certeza que tem algum motivo aí mas eu tinha acabado de chegar de viagem na cidade tava lá modificando do nada lá chega as polícia toda me prende me leva preso não mas tem que ter um motivo não te levaram sem imundinho né o que que eles falaram falaram que tinha mandato mas não sei porque ai 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 não sabe porque os cara tem que falar não deram prova nenhuma não sabe porque tá bom é o carrinho aí ó eu falei que eu queria prova não deram prova nenhuma me prenderam é bom assim buzinar que eles vazam ó esse carrinho aqui mano eu tô com medo que se acelerar o bichinho ó que isso cê pagou quanto esse carro aqui na loja ele é 8 milhões mas tem que ter um carro mais rápido do que esse não tem que ele é um pouquinho mais barato acho que é o acho que não a lamborghini né não ah eu acho aquela lamborghini feia cê é louco mano e esse cara de quem é ali eita meio suspeito isso ai mano o velho ali atrás eu lembro achei tá cheio de cara aqui não sei isso não é muita coisa boa não cê ficou sabendo do negócio do ataque aí né ataque? não tô ligado calma aí eu tava viajando eu não tava na cidade calma aí tranquilidade passei direto só pra não sei se não tem ninguém aqui claro faz o seguinte que ataque foi esse que mandou sabendo? não coisa me mandou pelo meu celular que que os cara tá querendo fazer um ataque terrorista na cidade aí mano não ficou sabendo não? e minha fazenda tava nesse bolo aí ó cadê 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 quem é esse cara? tava viajando e aí irmão opa tranquilo? é cê sabe quem é um dono da fazenda aqui? sou eu mesmo irmão mas se ele é seu? sim sim é meu tem que ter cuidado aí que nem um local pra pousar não ah não acho que tô ciente disso aí pra falar é então sou o dono da fazenda né queria qual o seu nome primeiro? Tonhão certo então é que eu queria investir na sua fazenda aí e comprar umas ações aí recebei 10% do lucro certo a empresa não tá na Bovespa não irmão ainda não tem ação ainda não certo mas tipo ainda eu tô decidindo ainda se eu vou tá vendendo alguma parte da fazenda tá ligado? eu não decidi isso ainda não certo certo tô querendo comprar as ações aí entendeu? 10% das ações tranquilo tranquilo mas se eu tiver mais informação sobre isso aí entendi entendi certo mas se eu tiver alguma coisa sobre isso aí eu dou um toque aí mano eu anuncio no jornal alguma coisa assim certo tranquilo então valeu então valeu irmão tô indo lá pra abraço aí caramba que tanto carro é esse tio? isso não é muito bom não é esse monte de carro hein mano mas trabalha pra mim é é mas é meio a eu vou chamar tem uns cara aqui não calma aí calma aí calma aí senhor tava aqui no telefone vai falar irmão ô primo tudo bem? tranquilo eu quero fazer a revisão também é é o seguinte eu tô começando hoje a pegar leite me falaram que era bom só que parece que eu preciso ter que ter que pagar o pagamento tem que ter que ter que ver esse quanto o carro ali dentro exatamente irmão tem que fazer o pagamento aí de então irmão quem chegou primeiro tá procurando a senhora antes dos agentes aí pra fazer o pagamento calma aí rapaziada pô tá cego aí é 25 irmão aí você pode ficar durante a semana aí tranquilo 25? exatamente irmão putz pensei que era 15 não 15 tem muito tempo já 25 putz meu deus mano olha o tanto de gente que tem ali cara eu posso te pagar 19 agora e fazer uma remessa de pagar o resto porque eu só tenho dizer nada não faz pode ser assim passa os 19 que depois você paga o restante aí quando você fizer outra olha os caras vão fazer uma batida em geral mano que tá aqui velho é isso aí mesmo mano que eu não quero ser explodido não sei porra a ordem aí é quem é? qual que chegou aí? qual é a ordem? ola qual que é a ordem aí? a ordem aí tava aqui depois eu cheguei e depois aquele lá chegou tranquilo 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 rapaz Godão esse aí você vai ter trabalho mas é só regular o carburador e outro ah ele vai querer pintar não? não esses carros é assim mesmo ah sim rapaz muito tempo de corrida e você tá achando que tá na pista de corrida? você é louco você não tá achando que tem cara lá tá achando que tá na pista de corrida não sei quem é que tá ali não sei quem é que tá ali tem que ter nada de errado aí não né? não 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 negativo então tá tranquilo então tem um brinquedo aqui mas se tiver legalizado tá tranquilo ô chefe ele é dono da fazenda como é que você tá? vamos falar com você fala aí tô fazendo escorre aí tô coletando leite aqui acertei com o Thiagão entendeu? parceiro tá tranquilo tá bom? tá tudo tranquilo? agora deu boa tranquilo tranquilo cuidado aí com os homens chegou a polícia aí ó eita eis e você camuflado? como é que você tá? tranquilo? claro acaculei opa senhoras e aí comando fala comando lá uma coisa essa comparação de vocês espere que está lá atrás aqui ó regular o turbo pra c сколько aperfei peraí peraí dez mil e duzentos réis eita todos enquanto mil e duzentos por que comando? por que comando? mb desce só mb desce tá lento tá lento lá 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 é por segurança de todos A gente vem para o Silvio de Tonhão para ser abordado. É por segurança, irmão. É por segurança. Meu Deus, se os caras falam muito alto. Se você fala muito, vai ficar feia para você, certo? Vem aqui no cantinho. Ah, como cá? Já marquei lá dentro também, seu Tonhão, por favor. Pode repetir, senhor? Vamos ver se eu me estacionar o carro aqui. Meu Deus do céu, o tamanho dessa batida, mano. Olha o tanto de carro que tem aqui, mano. Deixa eu tirar um pouquinho. Se dá para ver um pouco melhor. Desce aí os dois, por favor. Posso ir, senhor? Trabalhar, senhor? Levanta a mão aí, por favor. O que está na vez? É que os rapazes estão fazendo a verificação daquele negócio que eu te falei, não está aí? Gordão, gordão. Mas o que é isso? Eles mandam a gente ficar aqui e sai? O que é isso? Não, fica lá. Fica lá, irmão. Fica lá. O que foi? Alarme falsa, alarme falsa. Teve um assalto no banco ali, chegou via copom, mas cancelaram. Ah, sim. Continua a abordagem lá. Os caras vão embora, hein? Falso, falso. Que isso? Meu Deus do céu, velho. Ei, tenta. Se a paz, se a paz, se a paz, sai. Meu Deus do céu. O que aconteceu? Só foi trocar eu de piloto, né? Só foi trocar eu para de piloto. Meu Deus. Nossa Senhora, coitado do cara, velho. Que matou a vaca. O cara morreu. O cara morreu. Vai que mato o galpão, Tônio. Vai que mato o galpão. Vai que mato o galpão e mato a vaca. E o rapaz. O rapaz é a era, velho. E ó, aqui, ó. Que ó, aqui, ó. Estintou, extintou. Cadê? na hora que a gente troca deixou um monte de hoje é o melhor o dano do ano apaga o fogo apaga coitadinha cuidado 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 foi abduzido churrasco oi já comeu a vaca ai mano só que a vaca foi de bezer calma 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 isso onde tem gente que tem isso oi gordão gordão chega ai gordão é o que o cara ele já era mano roubou ele tava roubando minha clientela fi rapaziada rapaziada copera ai copera ai copera 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 desce ai desce ah você pode ir vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá deixa o cara lá mano depois feio vai lá o parça quer aparecer coloca a cueca na cabeça porra eu to avisando se vocês vão ser preso por desacato todo mundo na parede com a mão levantada vai comunicação de todos está sendo cortada do lado do reino da roda aqui ó o cara saiu de fininho ó vai ai bati a cabeça aqui saiu os dois de fininho ai já vai aqui trás vai aqui trás ó os dois ai estão surdos por causa daquele negócio que eu te contei por isso que eles estão ó vou estar revistando um por um ai abre as pernas todo mundo eu estou armado eu estou armado eu estou armado eu estou armado senhor eu estou armado eu estou eu estou não mas eu tenho o port eu sei muito bem do que eu faço eu estou armado aqui senhor também tenho o port eu estou chamando ai quem tem arma ai depois eu vou verificar o port deixa eu ver onde ele traz ali eu vou pra trás ai pago mais sem armado ai meu deus hein cara mas tem que ter medo de estar como é aquele outro ali não vem o de preto segue aqui segue aqui o de preto ou acorda ai irmão ta rezando ai irmão deixa eu pegar ele na mão aqui calma nossa foi mal foi mal é que travou a coluna aqui irmão foi mal nossa senhora infelizmente já se foi um herói ai ó eu acho que já era deixa eu dar uma olhada se não queimou o galpão aqui dá uma olhadinha carai coitado do cara ali mano olha o tamanho dessa batida mano que tanto de gente que tem velho carai mano olha o tanto de carro que tem aqui pra verificar velho meu deus meu deus policial todo mundo fica ô calma ai calma ai gente ô gente todo mundo fica calado por favor ai só deixa o policial falar até o ajoelhado ai jogou coisa afora o que ta ajoelhado ai jogou coisa afora como é que eu joguei coisa afora Oi Silvio é olha o porte de arma esses dois cidadãos aqui como eles ta em via eu não joguei com nada afora não primeiro que eu to ajoelhado ali ô de rosa ô de rosa copera ai de rosa eu tenho calma de parede preta deixa ai deixa ai eu só penso que pra não entrar armado na fazenda tranquilo cara o cara ta saindo lá de fininho lá no fundo só que ele é npc ô soldado me desalgema aqui ele caiu eu to ta com uma faca ai ô seu general já ta ciente que eu to com uma faca cara seu general ta ciente ele ta ciente ou não ta liberado ai você olha o outro senhor nós podemos baixar as mãos aqui meu senhor caraca eu to indicar o que tem aqui mano negativo continue na parede esse cara aqui ele vai dar mancharré ele ta meio rebaixado de tanto ta com ele pra cima cara tranquila cuidado ai reanhar o assoado ai calma joi a gente vai ver os carros é nas tardes vamos lá vamos lá pega esse rapaz ai também rapaz eu não tenho nada não é o seguinte caralho vim colombiano de novo desse lado mano esse de preto e galho viena só que eu to reconhecendo quem é como é que eu fiz um negócio aqui fora você tava joelhado fica todo mundo quieto aqui eu já falei já cadê o mecânico que fica ali achei que era o uberzinho né que rouba cliente todo mundo aqui é leiteiro eu vou te passar mano rapaz que hoje eu vou ter que te ajudar um pouco aqui mano aqui ta muito caro ô tio já veio meu carro já assim por favor eu acho que tava boa pega aqui joe ou de cabelo branco pega aqui onde é seu carro onde ta indo embora depois que você terminar depois que você terminar ai você tira o seu carro ali ai eu te ajudo ai cadê o gordão? cadê o gordão? aqui 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 ele tava do céu deixa eu botar outro aqui o gordão rapidinho irmão ele ta culpado ali tem que terminar ali pode, pode comer uma banana aqui se eles podem dar uma olhada e me para choca irmão eu não fico de uma canga eu não bateu em mi carro lá na estrada senhor hoje eu calma aí calma aí tem que ver quem chegou em primeiro passa a chave ele aqui por favor passa a chave ele aqui por favor tem um carro de rally na vez deixa eu ver o mas o cara saiu daqui oi 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 naquela minha caminhoneta. Deixa eu terminar minhas contas aqui. Ô, gordão, abre o carro aqui pra mim, só pra mim... Vê o que você terminar aí. Tá aberto? Quanto que deu aí? Deixa eu ver. Para-choque mais a instalação do rádio, mais a pintura. Nossa, aqui já ralou todo o carro, tá ligado? Deixa eu ajudar o carro. Ih, como é que eu vou ajudar, mano? Tá bom, eu vou ajudar ele aí. Calma aí. Dada. Calma aí, 25 mil. O gordão pelou 25 mil do cara, tio. Essa aqui vai dar uma ganhada, mano. Não tem como, o cara rebaixou o carro pra caralho. Esse aqui, já dá 20 mil quase. Que, que? Tem que importar. Eu compro, eu compro o para-choque desse aqui. Eles vão aguentar um picado. Ô, Antanhão, chega aí, seu Antanhão. O que você acha que sai pra pintar, calibrar os pneus, instalar um rádio e trocar o para-choque? Troquei o para-choque, as lanternas estavam batidas, instalei um rádio, calibrei o pneu e fiz a pintura completa. Irmão, quanto é que você pagou desse carro aí, irmão? Eu paguei, deixa eu ver, se eu me lembro, foi uns 3 milhões e 200 mil. Aí você tava querendo pagar quanto pro cara aqui? Quanto você acha que tem que pagar? Pelo menos uns 2.500, porque 25 mil é muita coisa. Tranquilo. Aí chega aqui, chega aqui, chega aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu? Não, não. Agora é que você me responde aonde você vai achar um para-choque pra um carro de 3 milhões por 2 mil reais. Mercado livre? Não, não acha, irmão. Aí você tá de brincadeira, né, irmão? Isso aqui é um carro importado, irmão. Tá bom, tá bom. 25 mil, né? É, lógico, né, irmão. Exatamente. Tá certo. Sai daqui, porco. Ô, gordão, falei pra você tirar esses porcos seus daqui, velho. Vai, 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 vai. Esse porco não é meu não, esse aí é um dos teus. O Rodolfo virou churrasco. Ah, você quer aquele seu. O meu já virou churrasco faz tempo. Deixa eu passar. Cadê o? Cadê o? Cadê o dono daquele carro aqui, mano? 2 mil. Calma aí, calma aí. Por que ele achou um para-choque de 2 mil, mano? Por que aquele cara louco correndo ali, mano? Calma aí, calma aí, calma aí. Esse carro seu tem um sistema que levanta, não tem? Calma aí, quando eu falar pra você falar, você fala do outro, você vê se surge no telefone, vai. Fala aí, fala aí. Você consegue ali aumentar o carro agora? Pronto, pronto. Vou te passar os 15 mil, né? 25. Ah, 25. Calma aí. Querendo me passar a perna? Não, não. Vão te de mim, calma aí. Tá rezando aí, mano? Serviço bem. Segundo, irmão. Esse tá aí um pouco complicado aqui. Entendi, mano. O que eu não gostei do serviço aqui era o porco ali que entrou. Dá uma andadinha pra frente aí, mano. Aê. Sim, irmão, põe. Pronto. O ruim é que é um sistema que não fica aí, né? Deixa eu ver aqui, irmão. Não, irmão, infelizmente não fica. O sistema aí tem que ficar com o carro ligado. Eles querem que eu bote para frente, irmão? Não, não, não. Tá tranquilo, irmão. Tá tranquilo. Abre o capu dele aí. Ô, Gordão, você mexe com o helicóptero? Eu tiro o botão errado. Helicóptero? Não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que aconteceu com esse carro, senhor? Beleza. Nossa, tô meio enferrujado aqui. Então, diz ele que o cara bateu na frente aqui do carro dele. Eu vou dar uma verificada se dele ficou o motor. Tem um carro ali fora, Gordão. O bicho tá meio quebrado aqui de lá. Eu sei. Aparentemente, a correia tá no lugar. Não teve nenhum dano, irmão. O que que o senhor deseja fazer nele? Só sentiu algum engasgado no motor? Você conserte aqui, ó. Aqui na frente. Não, irmão. Foi uma batida meio que de leve. Só da pintura, eu creio. Consertar e ter acabado alguma coisa aqui. Uma melhorada. Quero ouvir, quero ouvir. Motor, aparentemente, tá bom, irmão. Tá tranquilinho, tranquilinho. Abaixa o capô aí. Pode abaixar o capô. Tá passando a paninha aqui, né? Passar o pano antes, depois a gente faz a... O que que você falou? Deixou no máximo aí. Claro. Eu tenho um nociume muito grande com este carro. Fazer as configurações aqui. Fazer as configurações aqui. Fazer as configurações aqui. Fazer ele botar um turbo nele. Esse carro aqui é bonito mesmo. Esta pintura... Eu encomendei ele as tintas, irmão. E lá, Europa. Só que eu não sei os altos. Quando você acelera, ele... Um segundinho agora. O senhor pode esperar lá fora, lá. Terminar ou já leva pro senhor. Dá mais força pro carro. Sim, sim. Pode ser. Tô sem o trampo aqui de coisa. Sim. Na subida ele fica melhor também. Rapaz, o carro do boludo aqui é da hora aí, mano. Esse lowrider aqui. Ô, Gordão. Tá ocupado aí, Gordão. Pagou cuidado naquele lowrider ali. Você consegue dar uma soldada aqui pra mim? Do cliente. É, mano. Nós vamos dar um nome muito difícil, irmão. Essa parte aqui, ó. Só deixa eu... Deixa eu pegar o dinheiro com o cara ali. Pega o dinheiro com o cara do Veloster lá. Deu 4 mil e meio. Tá, cadê ele? 4 mil, tá. 4 mil só? 4 mil e meio, irmão. 4 mil e meio, irmão. 4 mil e meio, beleza. Ô, Tom. Eu quero falar com você também um bagulho aí dos colombianos, mano. Fui vender leite lá. Fui vender leite ontem, mano. Aí, chegou um colombiano atirando no meu carro, mano. Entendeu? Não. Alguma merda você fez, irmão. Ninguém tá tendo relato de nada, não. Não. Só você que chegou com isso aí agora. Alguma coisa você fez. Alguma coisa você fez. Mas tá cheio de coletão aí. Cheio de colete. Não, esse colete aqui é falso. Ah, mas aí ninguém consegue verificar de longe. Então vai com roupa normal. É... 4 e 500. Mas eu tava com outra roupa ontem. Aí, tranquilo. Tava com isso aqui. Ah, essa é a mágica aí, mano. Você já com o braço cruzado me passou de longe. Tranquilo. Estudar um no problema, irmão. Essa história de colete. É. Bota a roupa de gente aí, irmão. Fica andando de colete aí, já era. Tem dois caras numa moto ali, Tonhol. Com arma, Tonhol. Tem dois caras numa moto? Quero ir à distância. Aí, ó. Com máscara. Que que é, irmão? Que que é? Que que é? Calma aí, caralho. Calma, calma. Nós vem em paz, caralho. Pô, vocês entram. Vem aqui armado passando aqui com máscara, caralho. Eu acho. Armado? Eu acho. Ah, o cara tá com cojo ali, do lado. E que que é? Eu, eu. Eu tô armado. Eu tô armado. Airsoft. Ih, caralho. Que é isso aí, ó. Lenhador. Teresitado, irmão. Teresitado, irmão. Teresitado, ia querer assaltar a gente, irmão. Todo mascarado. Ia assaltar, caralho. Se pudesse você pudesse assaltar. Virou preconceito, caralho. Preconceito, mascarado. Experiências, irmão. Essas máscaras aí. Vou soltar um rojão aqui, hein. Vou soltar um rojão, hein. Solta só pro rojão, solta pro rojão. Sem rojão. Cuidado. Então não vou soltar, então. Calma aí. Ele que é o dono aí. Parece que é o dono da fazenda. Passa aí, pode ir, irmão. Aí, valeu. Cheguei, irmão. Solta rojão, deixa soltar rojão, deixa soltar rojão. Eu? Tô chegando. Não, não. O dono do carro aqui, pô. Pode soltar rojão aqui? Ah, tá. Então, como... Como era só um arranhãozinho aqui, tá ligado? Solta uma pita, solta uma pita. A gente passou um paninho e deu uma pulida. Ficou 350 pro senhor. Tranquilo, irmão. Eu pensei que ia ser mais caro, mas... Não, não, não. É porque... Foi um arranhão pequeno, né? Um louco que chegou a amassar ali. Isso. Aí, tranquilo. Mano, muitas graças, irmão. Eu vou sair de viagem. Graças. Qualquer coisa eu só vou sair. Diga. Graças. Ouviu, rojão? Rojão, rojão. Caraca, que que esses caras tão querendo aqui, tio? Ouvi. É jogo do Corinthians, caralho. É jogo? É jogo? Cuidado aí, mano. Cuidado aí, tio. Ué, soube que é jogo do Corinthians, fala. Pode achar que é míssil aí, mano. Quem que queria mexer na moto? Quem que queria mexer na moto? Não é? Falaram que tá... Falaram que o Coringão tá ganhando, caralho. Aí eu soltei fogos, né? Pra comemorar. Solta um rojão pra ele, solta um rojão pra ele. Vai lá, vai lá. Meu rojão é muito alto, caralho. Acho que ele vai ficar surdo. Vai, solta um pra ele, solta um pra ele, solta um pra ele. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode soltar um rojão? Pode ficar surdo não. Vai lá, vai lá. Deixa ele soltar, deixa ele soltar. Vai lá, vai lá. É o Coringão, caralho. Cadê o... É Corinthians, caralho. É Corinthians. Boa, boa. Vai, passa aí, deixa eu soltar um rojão. Deixa eu soltar um rojão, passei. Opa, opa. Opa, temos um suspeito aqui. É o que, irmão? O Gordão tá aí pra arrumar o carro aqui? O Gordão tá aí dentro. Pode levar seu carro lá, irmão. Cara, tem muita coisa pra ter doido esse Bugatti aqui. Ô, esse Antônio. Eu? Posso tá arrumando o carro desse cara aqui? Sou o mecânico Victor aí. Ah, porra, mas tá igual um bandido, porra. Tá achando que é... Caralho. Dá o rojão aí. Dá o rojão aí. Dá o rojão aí. Dá um empurrão aí. Depois eu dou, caralho. Chega aqui, chega aqui. Deixa eu te falar um negócio aqui. Tem um empurrão? Eu te dou um empurrão, caralho. Você quer? Seu trampo vai ser o seguinte, tá ligado? Aquele Bugatti que tá ali. Eu tô desconfiado que seja aquele Bugatti que veio aqui mais cedo e usou ali a oficina e vazou. E eu meti umas balas. Verifica se aquela tinta tá fresca. Se tiver fresca, você fala 22 ali. Vou ficar perto. Fala 22 que eu vou meter e vou chamar o exército. Demorou? Só fala isso. Beleza. Vê lá, vê lá. Tranquilo, mas vai verificar, tá ligado? Se a tinta tiver fresca, o exército já deve tá aqui em cima já, mano. Ô, do cabelo verde. Vem aqui rapidinho. Deixa eu só falar um bagulho pra você aqui. Caralho, esse vídeo tá grande demais. Deve ter cortado muito. Eu sou, eu sou aquele parceiro lá, tá ligado? Que te passou o número lá. Um tal de infrancisco aí. Tô ligado, tô conhecendo sua voz. Que eu mudei a aparência aí. É, caralho. Mudei aí, tá ligado? Ô, irmão. Pode ir logo no seu carro lá, irmão. Comprou esse carro aí? Comprou esse carro aqui? Não, não. Essa é a carro do Gordão, mano. Gordão tem dinheiro. Não tem não. Caralho, o Gordão tá bem, hein? Tá vendo aí? O cara é meu funcionário, tem mais dinheiro que eu. É, o Gordão, acho que é louco da cabeça aí. Acho que ele roubou esse carro aí. Não é possível. Sei lá, irmão. Sei lá. Quero comprar um carro. Será que ele aceita uma Bugatti mais um dinheirinho aí? Caralho! Cadê você, caralho? Fica parado. Fica parado. Se você quiser me dar de presente, eu aceito. Vai empurrar o porra, né? Eu sou o canal. Não, caralho. Eu quero comprar esse carro. Aí, aí, caralho. Cadê o caralho? Ô, Gordão, deixa eu dar um jet ali no seu carro, né? Cadê o caralho? 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 Deu 1.500. Pode verificar o carro do cara aí, pode verificar. Faça o seu número aí, Gordão. Não vou dar nem tempo, mano. Vou chamar a polícia. É muito estranho ter dois Bugatti aqui na cidade mais. Cheguei, Gordão. E esse outro cara ali? Irmão, seu carro tá lá, ó. Vê lá o que o mecânico vai fazer com seu carro lá. Queria perguntar pro Gordão se não quer deixar eu dar uma volta no carro vermelho dele. Tá, aquele cara ali, eu tô suspeitando que seja ele aquele cara que usou aqui, usou o Bugatti, tá ligado? Que aquele carro... E você já viu muitos Bugatti aqui na cidade? Eu acho que eu já vi uns três. É, mas é muito raro você ver uns dois no mesmo dia, não? A cor era igual? Não, a cor era um carro branco. Mas eu tô suspeitando que ele pode ter pintado aquele carro. É por isso que eu queria saber, tá ligado? Porque eu nunca vi esse carro não, velho. Tipo, acho que é a primeira vez que eu vejo aqui. Eu vi duas vezes já. A minha era branca, mas eu vendi faz tempo. Entendi, entendi. Mas tá tranquilo. É que eu vi uma branca mesmo. Você falou que foi hoje? Foi, foi agorinha, mano. Então, uns... Tem uma hora atrás, praticamente. Pode ser, mas tá tranquilo. O negócio é que... Aquele cara lá é outro mecânico? É, aquele cara ali é outro mecânico. Ele... Ele... Ele deve trabalhar com outra coisa. De vez em quando ele vai aparecer. Pra poder ajudar aí. Vamos dar uma olhada, ver o que ele tá fazendo. Claro. Deixa eu até passar a metade dele pro aqui, pera aí. Pelo que eu tô vendo aqui, esse aqui tá... Tá normal. Esse aqui de trás aqui. Deixa eu verificar o outro aqui também. Caralho, tem um... Caralho, eu vou deixar o correndo. O... Oi. É que... Esse cara aqui... Só que eu tô... Ele foi pintado recentemente que a... A tinta dele que tá meio estranho. É. Eu pintei... Uns... Qual que era a cor? Uma semana atrás. Você lembra a cor dele antiga? Tá aqui embaixo, que aí eu tenho que passar. Era um preto e azul. Preto e azul... Ah, tá. A parte da flint aqui era azul aqui, ó. Não, pode cair. um belo carro é raro ver dois carros desse no dia vai viu um branco aqui e agora tá vendo carro preto esse aqui também acho que é só os dois daqui da frente mesmo é o seu pneu aqui já tá pronto que eu vou pegar de casa eu vou ficar com vinte por aqui mano toda hora se eu ficar aqui vai começar a encher o saco que chato não vai começar a encher de carro velho eu mandei lá então nunca vai acabar tá ligado então vou meter um um fim no vídeo deixa aquele like compartilha valeu falou oi tá aí de novo aqui ó oi 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 oi